E você tá amado? É, é, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça A viciada na pegada vem de roça Aqui não, cunhada, aqui a pegada vem de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir emburrada Sei, caiu uma ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada vem de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada vem de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa dormir emburrada Sei, caiu uma ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada vem de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada vem de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada vem de roça Garanto que pra ele cê não belongs Garanto e pra ele vai será Maranto que pra ele cê não Japon Tem uma duetzeuga de golfe gente Garanto que pra ele cê não volta E também eu abraço Obrigado.